galera sem mais delongas né eu falei no último vídeo que eu tinha liberado os outros tubarões não todos eu só liberei até esse daqui eu acho não vou mostrar o outro é foi só ter esse mesmo tubarão aqui mas nós vamos jogar hoje com eita você não você o tubarão cabeça chata eu não gosto de tubarões cabeça chata eu odeio tubarões cabeça chatas então galera vamos jogar aqui no como é que se diz eu não sei como é que se diz sim no arábia né mas na verdade nós vamos jogar na praia infelizmente eu ainda não liberei essa fase o que o que eu liberei a fase eu liberei a fase mas mas como assim eu tinha que pegar só o tubarão cabeça chata para jogar e eu não descobri não eu tinha descoberto mas eu liberei mas eu não sabia mas bora jogar agora jogar então galera vamos lá jogar nessa nova fase que apareceu aqui ainda tem mais uma fase para gente liberar eu acho que tem que liberar o tubarão branco para eu acho que tem que liberar o tubarão branco é pelo que eu vi lá nos vídeos tem que liberar o que que é isso socorro ai gente meu deus eu preciso derrotar o monstro marinho socorro ai olha que safado eita uou uou já morri não morri é brincadeira vem pode vir eu dei umas pauladas nele eu dei uma paulada bem boa não foi não foi não foi não foi é me diz aí vai me diz eu só quero que você me diga e aí você não vai matar eu já sei que você não vai matar que que é isso ah vou tentar time mas você não consegue me matar eu sou pequeno demais para o seu tamanho da próxima vez mais mexer com alguém do seu tamanho eu dei uma conferida lá nos vídeos do youtube e parece que para derrotar esse monstro marinho aí precisa usar um turbo 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 tem que usar um turbo um turbo para liberar esse quer dizer para derrotar esse monstro marinho né monstro marinho cala a boca um guixaco word yes depois quando liberar a como é que se diz a nova fase lá da china né que eu já sei que é a fase da china tem um nome lá eu não sou burro não olha para aquele nome né eu não sou burro não olha para esse nome o que ainda não lê só pode estar de brincadeira meu Deus do céu peraí eu já vou mas antes eu preciso terminar esse joguinho aqui muito absurdinho é muito absurdo esse jogo é muitíssimo absurdo que coisa estranha vem cá calem a boca porque eu entro em navio pirata e nada para 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 que agora eu vou conseguir vem não 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 um tubarão branco sério um tubarão branco mas que mas gente um tubarão branco me atacou eu não acredito que tinha um tubarão branco ali mas fique com Deus e até mais eu estou muito furioso com isso não 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 não